O Ministério da Saúde lançou campanha para mobilizar a população brasileira no combate aos focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Só neste ano foram registrados quase 7 milhões de casos prováveis dessas três doenças em todo o país. Em junho, Wagner passou por um grande susto. Ele e o filho, na época com três meses de vida, foram diagnosticados com dengue. Estava super bem no decorrer do dia, foi como se tivesse virado uma chavinha dentro do meu organismo, sabe? Sensação de corpo ruim, começou a dar dor na cabeça, atrás dos olhos. Quando eu voltei em casa, o meu filho também já, eu e ele já deu febre logo à noite, sabe? Tipo um febrão assim de 39 graus e não abaixava. Este ano, as ocorrências prováveis de dengue em todo o país já ultrapassaram os 6 milhões. A maior concentração da doença está no estado de São Paulo. O comum em praticamente todas essas enfermidades é o quadro começar com febre e dores, geralmente, dores musculares e dores articulares de diferentes intensidades. Diante deste quadro inicial, nós apelamos para que as pessoas procurem as unidades de saúde para uma devida avaliação e também, se necessário, a introdução de alguma medida terapêutica. Os casos prováveis de zika e chikungunya transmitidas pelo mesmo mosquito preocupam as autoridades. São mais de 260 mil em todo o país. O Ministério da Saúde promove uma campanha nacional para combater os criadouros do mosquito responsável pela transmissão das três doenças. Nós fazemos um chamamento para que a população tome os devidos cuidados, evitando esses focos que estão dentro do seu domicílio ou muito próximo dele. Mais de 70% dos criadouros estão nos domicílios e peridomicílios. Então, é extremamente importante que a população faça a sua parte, eliminando os criadouros. Wagner realizou o tratamento em casa, mas seu filho foi internado por 12 dias, seis deles na UTI. Recuperados, ele recorda como a fé ajudou a sua família nesse momento difícil. Coisa que eu não estava sentindo mais dentro de mim, no meu coração, aquela fé, aquilo parece que Deus respondeu na mesma hora dentro do meu coração, sabe? Tipo, a calma, eu senti ele falando isso dentro do meu coração. A calma que tudo vai passar, isso é uma fase e vai passar.